veja como substituir uma torneira dupla pessoal, essa é uma torneira da rua e da caixa tá bom pessoal, vamos estar usando uma chave bico de papagaio, como eu conheço aqui tem umas peças aqui pessoal, que a gente vai com ela aqui, ouve e inverno, você pode estar usando um gripe também tem um gripe que dá na medida correta aqui ó, você vai estar folgando as duas aqui ó ó pessoal, você vai folgar essa daqui ó, ela saiu tirei a torneira fora, aí essa é a peça da torneira nova agora eu vou tirar essa peça fora, que essa aqui é da torneira antiga a gente vamos estar retirando, essa peça aqui é da outra torneira então vamos sair daqui vamos para a outra vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá ó veja só pessoal, aberta a rosca é sempre do lado que ela aperta, porque sempre você roda ela vai apertando aqui ó, assim que você vai encaixando ela vai apertando o pessoal eu estou colocando aqui em torno de 1,5 voltas eu estou colocando essa peça prendida o pessoal está colocando o bico de papagaio tem que deixar o bico da mesma posição só ela sobe, ela baixa e sobe toda centralizada da mesma altura antes de começar a apertar essa poca vai encaixar aqui agora essa aqui não precisa de colocar a vela rosca então a gente tem que ver se está tudo bem certinho aqui tem uma que eu tenho que voltar um pouquinho para trás vou botar essa daqui é para dar a centralização certa voltei um pouquinho para dar no centro certo agora dá para ver que elas estão niveladas e eu já consigo parafusar está vendo então eu só vou rosquear essa daqui e essa daqui e a torneira está encaixada certifique que ela esteja com a borracha nós temos que colocar essa borracha que dentro está não dá vazamento tem que tirar tudo de novo então está aqui vamos primeiro essa daqui vamos dar uma apertada com a mão primeiro depois a gente vai com a chave agora vamos para essa outra daqui pessoal olha consegui encaixar as primeiras rostas com a mão agora vamos com essa chave aqui vou tentar dar o aperto com ela agora aqui é sentido horário pessoal olha pessoal esse lado aqui já está apertado agora nós vamos percicar para apertar com essa chave deu para ver que não é difícil colocar uma torneira dupla é só você ter as medidas corretas centralizadas agora eu vou abrir a água primeiro para ver se não está vazando aqui olha pessoal pega uma peça de papel higiênico vamos estar passando aqui embaixo para certificar vamos certificar que a torneira não ficou vazando pessoal o papel está sequinho e está aqui agora vamos abrir pessoal essa é a água da caixa e essa é a água da rua pessoal e a torneira instalada com sucesso agora vamos puxar o acabamento aqui aqui puxar o outro lado e está aí pessoal da rua e da caixa se vocês tenham gostado desse vídeo obrigado a todos e até as próximas postagens